Diário de Santa Faustina A misericórdia divina na minha alma Meus queridos irmãos e irmãs, hoje vamos meditar o parágrafo 252 Do Diário da Divina Misericórdia Assim nos fala Santa Faustina Passaram-se quatro dias depois dos votos perpétuos Procurava rezar a hora santa Era a primeira quinta-feira do mês Logo que entrei na capela, fui toda envolvida pela presença de Deus Sentia claramente que o Senhor estava ao meu lado E em seguida, vi o Senhor Todo coberto de chagas O Senhor me disse Olha aquele que desposaste Compreendi o significado dessas palavras E respondi Jesus Amo-vos, mas vendo-vos assim ferido e aniquilado Do que se vos visse em majestade Jesus perguntou Por quê? Respondi Respondi A grande majestade Atemoriza-me a mim pequenina O nada que sou Mas as vossas chagas Atraem-me ao vosso coração E falam-me do vosso grande amor por mim Após este diálogo Fez-se o silêncio Eu fixava o meu olhar em suas santas chagas E sentia-me feliz Sofrendo com ele Eu propriamente não sofria Porque me sentia feliz Conhecendo a profundidade do seu amor E a hora passou para mim Como se fosse um minuto Rezemos Eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue A alma e a divindade de vosso eletíssimo filho Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Santa Faustina Rogai por nós